Deixa renascer, sábado CCIP, domingo chaparral, o palácio da ZZ C-C-C-Petar da Novo Holanda, guerreiras até morrer Deixa renascer, sábado CCIP, domingo chaparral, o palácio da ZZ C-C-C-Petar da Novo Holanda, guerreiras até morrer Deixa renascer, sábado CCIP, domingo chaparral, o palácio da ZZ C-C-C-Petar da Novo Holanda, guerreiras até morrer Domingo chaparral, domingo chaparral, o palácio da ZZ Deixa renascer, sábado CCIP, domingo chaparral, o palácio da ZZ C-C-C-Petar da Novo Holanda, guerreiras até morrer Vem lá, vem lá, vem lá Domingos, domingo chaparral, o palácio da ZZ Deixa renascer, sábado CCIP, K-C-C-Petar da Novo Holanda C-C-C-Petar da Novo Holanda, guerreiras até morrer C-c-c-c-c-c-c-c-c-c Obrigado.